Oi Amorites, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava muito ansiosa, eu falei que eu ia gravar pra vocês E chegou o momento de arrumar a mala maternidade da Ilinha Eu já deixei tudo separadinho aqui pra eu ir mostrando pra vocês, mais fácil E também que depois eu já vou arrumar, já colocar dentro das mochilas mesmo Dessa vez eu resolvi fazer diferente, comprei mesmo duas mochilinhas Porque da vez da Isabela eu não comprei porque eu pensei que não seria tão útil Que eu usaria mais no momento da maternidade E aí eu acabei levando mala mesmo Mala sim, ó, de viagem, né? Eu peguei uma... era uma menor Eu peguei emprestada com a minha mãe e arrumei tudo lá E da Isabela eu levei na mochilinha mesmo, que eu uso até hoje dela E as minhas coisas eu coloquei na outra mala Dessa vez eu não vou levar Por quê? Porque o Avelino, por mais que ele passe a noite comigo Ele vai ter que ficar vendo em casa pra ver a Isabela, né? A gente vai ter que dividir a atenção Então a gente ainda tá vendo como é que faz Mas se precisar a gente monta uma mochilinha pra ele ali rapidinho, sem problema Então eu comprei essas duas bolsas Essa daqui não sei se eu vou usar tanto depois, né? Acho que mais pra viagem, essas coisas Porque eu acho ruim no dia a dia carregar a bolsa assim, ó E você ter que carregar neném no colo Assim ou de lado A mochila foi mais prática Por isso que eu comprei uma mochilinha pra Isabela Aí vem o conjunto, né? De mochilas Essa mochilinha eu sei que certamente uma das meninas vão usar Então quando ela estiver maiorzinha Até pode ser pra Isabela, né? Pra carregar as coisinhas Sair, passear Então essa aqui eu sei que vai ser bem útil Essa eu não sei Mas por enquanto vai ser Aí eu resolvi comprar dessa vez Antes eu pensava que as coisas da neném ia ir nessa bolsa e a minha nessa Só que pelo jeito, como vocês podem ver Esse cantinho aqui é meu E esse cantinho é da Ayla Então eu acho que o quê? Que as minhas vai na pequenininha e as dela que vai na grande Assim, pra mim eu não levo muita coisa Que eu já sei mais ou menos o que eu vou usar, o que eu não vou usar Eu levo, obviamente, a mais por uma margem de segurança Mas enfim, não exagero Agora, pro neném, que eu gosto de levar mais Porque neném suja muita roupa Então às vezes vaza um cocô ali, golfe ali Então eu prefiro levar mais Pode ser até exagero Eu prefiro que sobre Também se faltar alguém leve Mas enfim, eu prefiro que sobre do que falte Eu vou começar mostrando as minhas coisas Eu sei que vocês estão loucas pra ver da neném Né? Que é mais bonitinho Todo mundo ansioso Eu sei, quando eu vi os vídeos eu também queria ver as coisas da neném Vou começar mostrando as minhas, que é mais rápido, né? Rapidinho ali mostrar pra vocês Então aqui, ó Na minha necessidade, eu vou começar pelo de higiene Eu tô levando duas escovas de dente Uma é pra mim e uma pra averino Porque eu sei que na hora que a gente vai aqui pro hospital Ele não vai lembrar Então uma é pra mim e uma pra averino Pasta de dente Esse creme que a gente ganhou lá na visita da maternidade Muito bom Eu tô usando e alivia assim mesmo Cansaço dos pés e das pernas Mas também tô levando um creme de corpo hidratante Um sabonete pro rosto Desodorante, que não pode faltar, não pode ficar fedida E um batonzinho que hidrata os lábios também Aí na necessaire vai isso Aí também eu vou ainda tirar desse pacote, né? Vou separar que eu acredito que eu não vou usar isso tudo Mas eu comprei essas, tipo, fraldas, calcinhas, né? Pentes, né? Que o pessoal chama E aí eu vou abrir, tirar algumas É bom que eu até vejo o tamanho que eu fiquei na dúvida Mas eu fiquei com medo de pegar a P e a M e ficar muito apertada E ninguém merece, tá lá? Recém-operada e apertada Então eu resolvi pegar a maior Eu acho que vai ser a maior mesmo Aí de necessaire é isso? De higiene que eu tô levando pra mim É isso Ah, tem a escova de cabelo também Que eu vou colocar Mas assim, na maternidade eles dão tudo isso Eles deram escova de dente na vez da Isabela Lá tem... Eles dão um pentinho, né? Não dá muito pra pentear o cabelo não Mas eles oferecem Não sei como tá agora Mas na vez da Isabela foi assim Então eu ganhei escova de dente No banheiro tem equipado, assim, sabonete, shampoo, condicionador Então essas coisas eu não vou levar Aí voltando As minhas roupas, né? Tô levando aqui uma camisolinha Né? De amamentação já Essas que tem... Que abre aqui pra amamentar Esse kit aqui que meu amor me deu Quem viu o vídeo lá no canal dele Que é o kit da camisola com hobby Muito chique Muito chique Gente, eu não tô sabendo O que mostrar pra... A camisola tá aqui Mas enfim, aqui ó A camisola também pra amamentação E o hobby Chique demais Tô levando três sutiãs de amamentação Um pijaminha de short e blusa Mas eu acho que às vezes camisola é muito mais fácil de vestir Mas eu tô levando Aqui é a roupa que eu vou sair É um macacão bem confortável que eu tenho Vocês já me viram usando e vira e mexe Um macacão basiquinho preto Bem confortável, fácil de amamentar Tô levando três calcinhas também Por via das dúvidas, né? Mas eu já vou usar esse aqui Mas enfim, vou levar Também tô levando esse aqui, ó Da outra vez eu usei esses São tipo uns absorventes grandes, né? Bem grande Vou levar esses aqui Mas eu achei que a fralda no começo é muito melhor pra usar Mais confortável, assim, seguro Mas eu vou levar esses aqui também E lá na maternidade eles dão também Esse aqui acho que foi até que eu ganhei lá Eu comprei um pacote, mas esse aqui eu ganhei lá Eles dão assim, ó Já a guardagem de roupa minha é esse Talvez eu tô pensando em levar mais uma camisola Só, a mãe E agora as coisinhas da Ayla Que eu sei que é o que vocês de fato querem ver, né? Então vamos lá pras coisinhas dela Vou começar também pela parte de higiene Eu ainda tô vendo se eu compro fralda ou não Porque da vez da Isabela Eu levei fralda, né? Na mala Só que acabou que eu não usei Porque lá na maternidade Eu nem precisei tirar da bolsa Porque lá eles deixam já Tipo, no jeitinho Tão mais fácil Então eles trocam Na hora de dar banho Ele já tá mais facinho Então acabou que eu nem usei As que eu levei Então eu ainda tô pensando Se eu vou comprar, obviamente Pra deixar aqui em casa Mas eu não sei se eu leve Mas enfim Depois se eu comprar É só eu acrescentar lá na malinha dela É, shampoo, condicionador Sabonete Essas coisas também Não vou levar Por quê, Brenda? Exatamente pelo que eu falei Lá eles oferecem tudo Então eles já chegam Da vez da Isabela A moça já chegava com a banheira O sabão Então eu nem usei as coisas que eu levei Então pra não, né? Não levar coisa a mais Não ocupar espaço Então eu não vou levar Eu até já tenho, né? Sabonetinho Pra dar banho nela, ó Mas eu não vou levar Vou deixar em casa mesmo E vamos pras coisas dela Eu comprei também um pacote de algodão Porque não usa lenço medecido, né? Quando é recém-nascido Não é recomendado Então eu já comprei um pacote de algodão aqui, ó Pra trocar ela, tá vendo? Mas acredito que eu vou deixar em casa também Porque senão é muito grande pra levar Eu vou ver Dependendo de como ficar as coisas na mala Talvez eu coloque Então vamos às roupinhas, né? Que eu sei que é o que vocês estão loucos pra ver Das roupinhas dela Eu tô levando aqui, ó Cinco bodies de manga curta Esses aqui são de manguinha curta Ai, tá caindo meu montinho De manga longa eu tô levando mais Porque vai ser frio e recém-nascido, né? Geralmente a gente bota mais agasalhadinho Então eu tô levando mais só um a mais também Seis bodies de manga longa Tô levando aqui quatro calças Três meias assim E três assim, ó Tipo de sapatinho, né? Ou duas assim Aí eu comprei dois kitzinhos Não comprei muito desses aqui, né? Que vem luvinha, toquinha Porque da vez da Isabela Eu não usei Eu tinha muito disso Muita toquinha, muito sapatinho Muita luvinha Só que eu não coloquei E tem gente que fala que não é bom botar a luvinha, né? Porque eles ficam botando a mão na boca Enfim, eu tô levando dois Se precisar eu coloco Se não, não Eu comprei Por via das dúvidas eu comprei Mas tem só esses agora Então um kitzinho aqui, ó Dois kitzinhos de luva, toquinha e meinha Aqui, pano de boca Acho que eu exagerei Eu vi alguns lugares recomendando levar três Mas enfim, eu tô levando dois grandes E esse tanto aqui pequeno De paninho de boca, né? Tipo fraldas Ah, tem mais essas meinhas também Eu acho muito fofa essas meinhas Na Isabela eu usei muito, gente Nossa senhora, eu usei demais essas meinhas É a coisa mais fofa do mundo Tô levando esses dois kits de cortador Porque eu não sei qual que vai ser melhor Não sei se ela vai nascer com a unha grande Gostei muito dessa tesourinha Mas eu tô levando as duas Pra testar, né? Se precisar Aí ver qual que vai ser melhor Dois kits de cortador de unha Tô levando aqui três macacõezinhos assim Mais bonitinhos, né? Mais sim, pra tirar fotinha E aqui tô levando quatro macacões Mais basiquinhos São bonitinhos também Mas mais basiquinhos assim Mais fáceis, digamos, de colocar Uns de zíper, uns de botão E aqui tem umas roupinhas mais ajeitadinhas também Tipo de saída de maternidade E eu ainda não escolhi qual saída que ela vai usar Eu ainda tô em dúvida se eu coloco a mesma da Isabela Que eu até nem coloquei aqui Ou se eu uso uma dessas, né? Que são saídas e são bem lindas Então eu ainda tô na dúvida De qual saída que eu boto pra ela Coloco... Tô levando também aqui, ó Uma coberta Um... Acho que é coelho o nome disso aqui Uma mantinha e tô levando uma naninha também Pra tirar uma fotinha bonitinha Ai, esses negócios aqui, gente Na Isabela eu não usei Primeiro que ela nasceu bem grande E segundo que ela não gostava que prendia os braços dela Isso aqui eu ganhei Eu achei bem interessante Eu nunca tinha visto isso daqui, ó É tipo pra deixar o neném presinho, sabe? Igual como... Como se fosse no útero, né? Então é tipo um saquinho, ó Tá vendo? Ele é todo fechado A Isabela não gostava que prendia os braços dela Os braços e as pernas Ela ficava agoniada Então eu nunca usei com ela Eu tô levando porque vai que a Ailinha gosta, né? Que ela fica mais calma Aí eu tenho dois Esse branquinho e um azulzinho Aí eu tô levando esses dois aqui A princípio é isso tudo que eu vou levar E aí é o que eu tô falando Eu acho que a dela vai ter que ser a mala grande Que não vai caber tudo se eu botar na pequenininha E a minha que vai ter que ser a bolsinha menor Que eu acho que cabe eu dobrando direitinho, né? Porque não é muita coisa Acredito que caibam minhas coisas certinho Preciso só de mostrar também o cartãozinho da Ailô Esse aqui é o de vacina Muito lindo que a gente ganhou da escrita, ó Que gracinha, gente Ó a caderneta de saúde Tô levando também Isso é importante porque ela já toma algumas vacinas lá na maternidade, né? Então tem que levar Essas são as coisas que eu vou levar, gente Pra maternidade Agora pegar tudinho Colocar dentro da bolsa E pronto Esperar a Ailinha chegar Que que é isso? É a minha fralda Sua fralda? É, deixa eu ver Eu tava em dúvida em relação ao tamanho Como assim, uai? E tá feio? É grande Mas é melhor mais folgadinha do que apertada, né? Acho que der isso Não, amor Depois você me empresta uma Pra quê? Ó, gente, eu não sei Eu acho que... Nossa, eu acho que serve com folga, ó Isso é gelo É, acho que eu podia ter pegado a peia e aí Depois você experimenta pra ver Porque agora você já abriu e já era, né? Caraca, é grande muito, ó É bom que não aperta É, vou ficar bem... Enfogadinha Amorites, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Clica no like, se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau